Os conceitos de dor mudaram nos últimos três anos. Será que você está atualizado? Uma dor lombar, por exemplo, pode não ter nada a ver com uma lesão tessidual, uma hérnia, um músculo doendo, um ligamento lesionado. Ela pode surgir simplesmente de questões de mecanismos emocionais, que é o que chamamos de dores de origem nociplástica. E aí, você saberia identificar isso em seus alunos e pacientes? Existem testes para verificarmos isso. Avaliações e anamneses específicas. Agora, se liga na minha dica. Eu vou ministrar um mini curso gratuito sobre os novos conceitos de dor lombar. Nessas aulas, eu vou ensinar como avaliar e tratar as principais disfunções e patologias associadas à dor lombar, independente da origem e do mecanismo de dor. Seja ele nociplástico, nociceptivo, muscular, visceral, ligamentar, articular, neural e por aí vai. Esse mini curso é gratuito para profissionais e estudantes. Bora comigo entender tudo isso? Se inscreve no link deste vídeo que eu te vejo lá.